Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um desafio Como é esse desafio hoje? Então, vocês vão precisar de um escorredor De macarrão E macarrão sem ser pronto Aqueles que é... Espaguete Espaguete E como é a brincadeira, Ana? Vai ser três soldados A gente vai puxar... Ó, calma A gente vai puxar isso daqui Quem derrubou o bonequinho perde Quem começa? Eu Não, quero derrubar o tesouro Pé da papel tesoura Pé da papel tesoura Pé da papel tesoura Eu ganhei essa Ah, consegui Pode segurar o pote Uhul Pegou no palitinho Tem que puxar Não Não pode fazer isso daqui E depois trocar Ai, tá saindo Consegui Eu vou ganhar Nossa, que sorte Não Não é sorte É a bonidade Olha Ó Deu pra lá cair Caiu A Alicia perdeu a primeira rodada, hein? Vamos arrumar pra segunda agora Vamos lá Então, gente Vamos lá Para a segunda rodada, hein? Ó Eu começo Porque você começou a última Então Vai lá Vai lá Vem Ui Não balança a mesa Eu não tô balançando Nossa, tô trafando as leis da gravidade Não Ó, ó, ó Ai, vou ter que puxar Puxa, vai Vai dar bom Vai dar bom Puxa o fraquinho Puxa o fraquinho Vai, vai, vai Devagar Devagar A boneca desafiou a lei da gravidade Ah, não, velho Ah, puxou, puxou Puxou, puxou Pois a mãe puxou Lascou, galera É isso Lascou 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 Mentira Mentira Mando Agora tem que puxar Vai cair Ah Eu pensei que ela ia ficar pendurada Eu também Eu achei que ela ia ficar pendurada Pelas antenas Mano, nessa rodada A gente desafiou As leis da gravidade Vamos pra terceira Pra ver quem ganha, hein Eu Então, gente Vamos lá pra terceira rodada A última rodada A gente desafiou as leis da física Então vamos ver se nessa Dá certo também Então vai Você começa Eu vou arriscar Eu vou arriscar Porque eu sou louca Vai Você quer que ela fique pendurada De novo Não vai fazer duas vezes A mesma coisa Vai sim Porque vai cair o raio Do aze É isso Bombou Conseguiu? Não, ela ainda não tá Do jeito Vou pegar esse daqui Que daí ela vai desafiar Ela me desafiou Cuidado Se balançar O pote cair Também perde Ó, ó Tá começando a desafiar As leis Cadê? Deixa eu achar Ela pegou Que eu ia puxar Pera Mano, eu vou nesse daqui Porque eu gosto de desafiar As leis da física Oxi 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 Onde pegar Os que eu vou pegar Ó lá Tá começando Desafiar a lei Tá começando Não, eu vou pegar esse Pois a mão tem que puxar Ah, eu não quero Pois a mão tem que puxar Eu vou perder Tomara Puxa bem devagarinho Que isso, querida Essa boneca desafia Sua ex de Newton Só você que não percebeu Mano, eu vou ser louca Eu puxo Puxa Já pôs a mão, Fia Não tem muito o que fazer Ó lá, ó lá Ó a gravidade Uau, caiu Ó a gravidade É que eu pegar aquele Eu vou Vai morrer Pode ir Pode ir Devagar, você vai derrubar Mano Deixa eu ver Um que desafia as leis Como não tá caindo, gente? Ah, esse é o desafio Oxi Nossa, com o vídeo Qualita, é isso, galera Vambora Que bom O outro parque Olha Esse é o link Que desafia as outras Ó lá Ó lá Ó lá Que incrível Olha a lei da física Você não explica isso, né, professor? Mas aqui não explica, né? Ó lá 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 Você também queria que ela ficasse de ponta cabeça aí Não, eu queria que ela ficasse assim, ó É, ia ser Porque aí ia ser difícil Ia ser monstro Porque daí qualquer das vezes que você ia puxar Ia cair Eu ganhei A não ser que ela desse uma de malabarista E isso lá Ela não ia ficar por um só Ela é muito pesada pra ficar com tudo Eu ganhei Então quem ganhou esse desafio foi a Alice Aê Aê Quanto mais colocar mais macarrão colocar, mais legal fica Mais legal, ué Que aí fica mais confuso Galera, se vocês tiveram um boneco parecido com esse caso, sério Usem nessa brincadeira Porque, tipo, tinha dois palitinhos assim Ela ficou pendurada Então, gente, se vocês gostaram bastante desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like Deixar o sino e um beijo Tchau